Música Em reunião da Comissão de Constituição e Justiça dessa terça-feira, dia 4 de maio, os deputados debateram um projeto de lei que dispõe sobre a reserva de vagas de trabalho em agências de emprego e vagas das escolas da rede pública para mulheres vítimas de violência e seus filhos. O relator da matéria deu parecer favorável à admissão com a rejeição de emenda que alterava o termo mulheres para pessoas. Voto pela rejeição da emenda substitutiva global de plenário, mantendo a emenda substitutiva global e a subemenda modificativa às folhas 44 com base no inciso 1º do artigo 72, combinado com o parágrafo único do artigo 144, ambos do regimento interno devendo seguir os seus trâmites regimentais. Esse é o meu voto. A instalação de novos aproveitamentos hidrelétricos no município de Tangará também esteve na pauta das discussões da CCJ nesta terça-feira. De acordo com os parlamentares, o perímetro urbano já conta com três centrais geradoras hidrelétricas e a instalação de novas implicaria numa série de prejuízos ao município. Nós temos três usinas hidrelétricas no perímetro urbano do município de Tangará, num sistema de... o rio lá faz quase uma ferradura em torno da cidade. E agora existe a possibilidade de um projeto que iria, na parte de cima do rio ali, fazer uma nova... um novo aproveitamento, mas com canalização de uma parte da volta do rio para a outra, onde deixaria a cidade toda com redução no sistema de água. Então, por essa razão, já ir falando do mérito, mas da constitucionalidade, nosso parecer, senhor presidente, é pela aprovação. Os deputados também aprovaram a alteração da lei que trata da segurança para o funcionamento de estabelecimentos financeiros e a instalação de portas eletrônicas de segurança individualizada. A ideia é modernizar a lei, já que muitos desses equipamentos já não apresentam garantia de segurança diante de equipamentos encontrados hoje em dia. Legenda Adriana Zanotto